A maioria dos foliões não abre mão de uma cervejinha gelada no carnaval, não é mesmo? Só que beber e dirigir é uma combinação perigosa que coloca a vida de muita gente em risco. Mas o motorista pode apostar na bebida sem álcool. Nós fizemos o teste e você confere agora na reportagem de Fernanda Batista. Nesse calorão não tem coisa melhor para se refrescar do que uma cerveja gelada, não é mesmo? Nos supermercados tem de todo tipo, nacional, importada. Mas está todo mundo cansado de saber que bebida e direção não combinam. Uma opção para se divertir com segurança é a cerveja zero, cerveja sem álcool. Mas será que ela passa no teste do bafômetro? Nós convidamos dois foliões, a bibliotecária Lia e o estudante Talston para fazer o teste. Cada um vai beber um tipo de cerveja. Lia está acostumada a tomar a cerveja zero, já Talston prefere a cervejinha tradicional. Já bebi a cerveja zero para experimentar mesmo, mas não gostei muito não. O que você acha que vai acontecer aqui no teste? Olha, eu acho que o teste vai confirmar mesmo que é normal, não se pode beber e dirigir. Mas a zero aí eu não sei, né? Expectativa. E você, Lia, o que você acha que vai acontecer? Para mim vai dar zero, porque a cerveja zero realmente não tem álcool e eu não bebo cerveja com álcool. Antes de começar os trabalhos, um teste inicial, para ter certeza que ninguém consumiu álcool. Lia bebe então um copo de cerveja zero e Talston manda ver na cerveja comum. Logo em seguida eles assopram o bafômetro e os resultados são bem diferentes. O teste de Lia dá zero. Já o do estudante... 0,9. 15 minutos depois do primeiro teste, os nossos foliões vão soprar novamente. Vamos ver o que vai acontecer. O teste da bibliotecária mais uma vez dá zero. E veja só a surpresa, o teste de Talston dá zero também. É porque realmente o tanto de álcool que ele ingeriu, às vezes não deu efeito no organismo, tal, até um copo. E na boca já não tinha resquício mais nenhum de álcool. Mas como ninguém bebe só um copo, nós pedimos para Talston beber toda a garrafinha. Mais uma vez ele assoprou o bafômetro e o equipamento acusou a ingestão de álcool. 0,06. Vamos lá, 0,06, o que isso significa? Isso significa que a infração tem a multa de R$ 1.915,00, mais a suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, se ele estivesse dirigindo, ele não ia poder voltar para casa dirigindo. A carteira dele ia ficar retida, ele ia receber um recibo para retirar essa carteira depois, quando não tivesse mais sob efeito de álcool. Nesse caso, a pessoa tem que repetir o teste do atilômetro na hora que for buscar a carteira, no posto da Polícia Rodoviária Federal. E nesse caso, não é crime. Confirmou o que eu já sabia, né? Porque eu bebo a cerveja sem álcool na praia, nas festas. Então, foi ótimo que agora eu fico mais tranquila, né? E ainda dá para oferecer uma carona. E ainda dá para oferecer a carona. Dá para ser a motorista da rodada. E você, Talston? O que você achou do teste? Olha, eu não gostei muito não, se fosse uma situação real, né? Que ia doer no bolso. Mas, assim, eu achei legal e confirmou realmente uma dúvida que eu tinha, se a zero realmente funcionava. Então, acho que a partir de hoje, vou trocar a normal pela zero. Esse bebê vai pegar um táxi, vai pegar uma carona? Sem dúvida, né? Dirigir é que não posso. Agora, é importante a gente ressaltar. Período de carnaval, muita gente indo para as praias, muita gente curtindo, né? A Polícia Rodoviária Federal vai estar de olho. Vai sim. Carnaval é uma época de festa. É um momento muito crítico para a Polícia Rodoviária Federal. A maior operação que a gente tem é no carnaval. Então, a gente pede para que as pessoas vão com cautela, dirigam com bastante atenção para poderem ir aproveitar o feriado e voltar para casa bem. Porque o trânsito vai estar com um fluxo bastante intenso de veículos. Infelizmente, tem muita gente que insiste em beber e dirigir, insiste em cometer outras infrações. No nosso estado, é sempre bom alertar para o perigo das colisões frontais. Então, a pessoa tem que cumprir toda a legislação de trânsito. Principalmente, nunca ultrapassar em faixa contínua, nunca fazer ultrapassagem devida, nem aceder o limite de velocidade. E a cerveja zero está aprovada? A cerveja zero está aprovada.